Isso aí pessoal, ele deu uma puxadinha de água, mas não deu nada não, isso aí vai baixar, e a água tá quente, olha o tanto de lambari, ó, olha aí ó, lambari demais ó, lambari, pirapatanguinha, olha só, minha ceba tá aí ó, reformei ela agora. Beleza pessoal, aqui o cara com a vara aqui ó, com a isca certa, é piau, é certeza, pirapatanga, ele pra baixo agora, bateu uma, olha só que maravilha, olha aí ó, lambarizada com fome, com fome mesmo hein, olha pra vocês verem ó, o fenômeno de lambari, olha aqui ó, se eu colocar a mão vinha aqui ó, Eu tô com um ferimento aqui nesse dedo, vamos ver vocês verem, lambari demais, 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 olha, é nuvem, é nuvem de lambari, isso é bom sinal hein, isso é sinal que tem peixe no rio, beleza? Olha, isso é tudo filhote, isso é tudo desova, isso é tudo fiotada, beleza pessoal? Olha, pesqueiro e campo no Nandão, tá na hora hein!